Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todas bem-vindas ao canal Cristina Coelho Alves. Eu sou Cristina Coelho Alves, artesã, especialista em venda de crochê. Por que eu digo especialista? Porque eu vivo através do crochê. Eu tenho uma renda mensalmente através do crochê. Onde eu aprendi, eu faço crochê desde os meus 14 anos, mas nos últimos 4 anos aí, ou 6 anos, né? Tem 2 anos que eu não faço mais, eu me dedico mais a ensinar do que mesmo a vender por encomenda. Não por opções, né? Mas é porque eu quero mais ensinar. Eu ensinando, eu me sinto realizada. Encomendas, eu passei 4 anos vendendo crochê por encomenda. Tanto que eu não dava conta, eu não vivia, eu não... Então, crochê você tem que se organizar aí, pra trabalhar e ter aí a sua renda fixa, né? Sua renda, não a renda extra, ah, vou fazer crochê pra ter uma renda extra. Não, você vai fazer crochê pra ter uma renda fixa mensalmente. Aquela renda que vai te suprir aí nas necessidades, nas suas contas, né? E assim eu convido você a fazer parte do meu treinamento, como fazer crochê em casa. O link vai estar aí embaixo aí pra você clicar e acessar. É um pequeno investimento para o seu futuro, se você quer realmente viver, trabalhar em casa e ganhar dinheiro aí com crochê, realmente, tá? Porque não adianta você ganhar, vender uma peça hoje, outra semana que vem, outra de 15 dias, não. O crochê é pra você sobreviver, pra você ter uma renda fixa, é um trabalho, tá? Você fazendo parte aí do meu treinamento, vai fazer parte do meu grupo VIP no WhatsApp. Onde lá eu tiro todas as dúvidas e ajudo você a ir, né, pra frente com o seu negócio. Porque o crochê não é só fazer as peças. O crochê é uma empresa, você faz o crochê uma empresa. Então eu te ajudo nessa caminhada aí a se tornar aí um artesã de sucesso, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever no canal. Abaixa o treino a inscrever-se, clica em inscrever-se, assim você não perde nenhum conteúdo. Mas pra isso você precisa ativar as notificações, marcando todas, tá bom? Fazendo tudo isso, vamos lá, não deixe fazer parte aí do meu treinamento que você vai acessar aí através do seu celular, tá bom? Então vamos agora ao passo a passo do nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece do joinha e não esquece de deixar um mensagem abaixo, né, falando o que você achou do vídeo, tá bom? Vamos lá ao passo a passo. Nesse tapete nós vamos utilizar o barbante azul mesclado, verde mesclado para as flores e vamos utilizar três flores para fazer o tapete. Azul número 6 e o branco número 6, agulha 3.5. Todos esses materiais você encontra no site carmen.com.br, vou deixar o link abaixo. Agora vamos ao passo a passo. Faço minha primeira laçada assim, tá? Não sei quando vocês começam. Vamos fazer seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Vamos prender na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer aqui dentro, pessoal, 15 pontos altos, tá? Vamos fazer 15 pontos altos contando com essas três correntinhas, forma 16. Então vamos fazer. Eu vou fazer aqui, vocês façam aí. Quando eu completar os 15 pontos altos, eu volto pra gente retornar. Então, eu completei os 15 pontos altos, formando com esse aqui 16. Então, vamos pegar nessas três carreirinhas, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui vamos fazer três correntinhas. Vamos pular, ó. Vamos pular esse ponto, vamos fazer no ponto seguinte, ó. Vamos pular um ponto de base. Vamos subir três correntinhas. Vamos vir, ó. Fizemos três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Aqui nós vamos fazer oito pontos altos. Aqui dentro, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pontos altos. Ó. Vai ficando assim. Agora a gente vira, ó. Vira novamente o trabalho. Nesse ponto alto aqui, ó. Do meio, ó. Vamos fazer um ponto baixo, ó. Pega por baixo. E vamos fazer um ponto baixo. Ó. Em alto relevo. Vai ficando assim. Vamos fazer três correntinhas. Ó. Vamos pular esse ponto alto. Tá vendo? E vamos pegar aqui, ó. Tá? Pula um ponto de base. Três correntinhas. Vira o trabalho. E aqui dentro dessas três nós fizemos mais nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pontos altos. Vamos virar o trabalho de novo. Ó. Vamos virar o trabalho neste ponto alto, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Pega por baixo do ponto alto. Três correntinhas. Pula de novo esse ponto alto. Nesse ponto alto aqui, a gente vai colocar. Fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Vira o trabalho. E de novo os nove pontos altos, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pontos altos. Vira o trabalho, ó. Tá vendo? Neste ponto alto aqui do meio, ó. Passa a agulha por baixo. E faz um ponto baixo. Ó. Três correntinhas. Pula um ponto alto. No segundo ponto alto. Faz um ponto baixo. E assim, vai ficando assim, ó. Tá vendo? Elas vão ficando todas enroladinhas. E assim, nós vamos fazer oito. Oito pétalas dessa, tá? Quando completar oito, eu volto. Vocês fazem aí que eu faço aqui. Ó. Já fiz as sete. Eu voltei. Porque a oitava, nós vamos pegar aqui embaixo, ó. Tá? Embaixo dessa, dessa pedra aqui. Tá? Três. Agora, vamos fazer. Se vocês viram, porque o vídeo ficou baixo. Ó. Pegar debaixo dessa daqui, tá vendo? Agora, vamos virar o trabalho. E vamos fazer os nove pontos altos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vira o trabalho. Vamos pegar aqui embaixo do ponto alto. Opa! Tá vendo? Ó. Vai ficando assim. Tá vendo? Ó. Agora aqui, ó. Vamos puxar a laçada. Vamos pegar aqui atrás, ó. Embaixo da pétala. Tá vendo? E vamos puxar. Ó. Desculpa, gente. Vamos puxar a laçada aqui, ó. Pra trás. Ó. Pra trás da pétala. Tá vendo? Aqui nós fazemos um ponto baixo. Vamos fazer três correntinhas. Pode ser quatro correntinhas. E vamos pegar, ó. Por trás. Dentro da pétala. Tá vendo? Ela tem um espaçozinho aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo a pétala? Aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vamos pegar aqui debaixo da outra pétala. Por trás da outra pétala. Ó. Tá vendo a pétala? Ó. Vamos pegar aqui por trás. Vamos fazer um ponto baixo. Tá vendo? Quatro correntinhas. Vamos pegar de novo por trás da pétala. Ó. Tá vendo? Agulha sai aqui. E faz o ponto baixo. E assim nós vamos fazer... Em volta todinha, ó. Da flor, tá? Cheguei aqui na última. Vamos prender aqui. Ó. Aqui já está pronta. Com ponto baixíssimo. Tá? Agora aqui vamos fazer... Seis pontos altos. Ó. Deixa eu desmanchar aqui. Aqui nós vamos... Ó. Fez um ponto baixo. Vamos fazer... Seis pontos altos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Seis pontos altos. Vamos prender aqui dentro mesmo com ponto baixo. Ficando assim, tá vendo? Vamos passar pra outro lado. Fazer um ponto baixo. Vamos fazer de novo seis pontos altos. Três. Quatro. Um ali em bolo. Quatro. 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 Ó. Aqui dentro com ponto baixo. Tá? E vai ficando assim, ó. Formando as pétalazinhas, tá vendo? Então, nós vamos fazer em volta todinho. Todas essas correntinhas, vamos fazer um ponto baixo aqui dentro, ó. Ponto baixo aqui. Seis pontos altos e mais um ponto baixo, tá bom? Então, vamos lá. Fiz todas aqui no final, ó. Faz um ponto baixo. Puxa de novo a laçadinha. Vamos pegar aqui, ó. Aqui por trás. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Ou um ponto baixo. Tanto faz. Agora aqui nós vamos fazer cinco correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Vamos dar três laçadas na agulha. No mesmo lugar que nós fizemos os cinco pontos altos. Um ponto baixo. Ui. Vamos fazer... Ixi. Pegou um monte de linha aqui, peraí. Três laçadas na agulha. Ó. No mesmo lugar, vamos fazer o ponto triplo. Ó. Puxa duas laçadas. Mais duas laçadas. Mais duas laçadas. E a laçada final. Vai ficando assim. Tá bom? Ó. Vamos prender aqui na próxima. Tá vendo? Ó. Próximo aqui é fazer um ponto baixo. Vamos fazer a mesma coisa. Cinco correntinhas. Três laçadas na agulha. E no mesmo lugar que fez o ponto alto, vamos fazer o ponto triplo. Ó. Puxa duas laçadas. Mais duas laçadas. Mais duas laçadas. Duas na agulha. Ó. No mesmo lugar. Ó. No mesmo lugar não. Sempre entre uma pétala e outra. Ó. Vai ficando assim. Tá? Porque aqui, ó. Vai ser uma argolinha. Pra fazer aquele verdinho. E a outra pra continuar o trabalho. Tá? Agora, vou fazer cinco correntinhas. Três laçadas na agulha. No mesmo lugar que fez o ponto alto, o I. Vamos fazer o ponto triplo. Puxa duas laçadas. Mais duas laçadas. Mais duas laçadas. Fica duas na agulha. E assim nós vamos fazer até o final, tá? Ó. Ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Tá? Ó. Dois em dois. Tá bom? Depois eu volto. Cheguei no final, gente. Ó. Aqui dentro. Vamos passar por dentro dos dois. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha. E agora nós vamos arrematar a linha e começar com o verde, tá? Agora com o barbante verde mesclado. Quando nós fizemos duas. Começar aqui. Quando nós fizemos duas. Uma. Nós fizemos cinco correntinhas. A outra foi o ponto triplo, né? Então, nós fizemos as cinco correntinhas. Nós vamos fazer. Começar o verde. Tá? Onde nós fizemos as cinco correntinhas. Ó. Prende a linha. Esse pedacinho aqui já deixo junto com o outro aqui. Pra gente ir arrematando. Vamos subir cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vamos prender aqui com ponto baixo. Prendendo as duas pedaços de linha. Sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos prender aqui com ponto baixo. Vamos fazer mais cinco correntinhas. Vamos prender aqui com ponto baixo. Ó. Vai ficando assim. Tá vendo? Cinco correntinhas. Sete correntinhas. Cinco correntinhas. Vai ficando assim. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos passar pra próxima. Fazer, prender com ponto baixo. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Prende com ponto baixo. Sete correntinhas. Prende com ponto baixo. E mais cinco correntinhas, prendendo com ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a volta da flor, tá? Ó. Vai ficando assim. Tá bom? Em cada correntinha dessa nós vamos fazer esse processo aqui todo, tá bom? Então, cheguei no final. Já dei a volta todinha. Agora nós fazemos as três correntinhas. E vamos prender aqui com ponto baixo. Tá? Faz mais uma correntinha. Olá, meus amores. E aí? Gostou da flor? Isso aí. Finalizamos aí mais uma flor, né? Flor cerejeira. Você pode aplicar aí em vários modelos de tapete. Espero que você tenha gostado. Espero que você consiga fazer aí a sua flor. Mas se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar abaixo um comentário, tá? Às vezes eu demoro um pouco responder, mas eu sempre estou de olho. Tá bom? E qualquer coisa também você pode me chamar no WhatsApp. 329-8484-5000. Onde você pode aí tirar dúvida que ficou referente aí o vídeo. Tá bom? E não esqueça também se você ainda não é inscrito no canal. Ainda não se inscreveu. Fez a flor todinha. Gostou do vídeo. E não se inscreveu no canal. Então, já agora está na hora exata de você se inscrever. Abaixo do vídeo tem inscrever-se. Em vermelho. É só você clicar. Vai aparecer o sininho. É só você clicar no sino. Ativar as notificações. Marcar todas. E aí, todos os vídeos que eu postar aqui no canal, você recebe diretamente aí na tela do seu celular. Tá bom? E não esqueça também de conferir o curso. ComoFazerCrocheiraEmCasa.com Onde eu ensino várias dicas técnicas passo a passo. É só você copiar e colar no seu negócio aí e começar a ganhar dinheiro com o crochê. Tá bom? Então, não esquece do joinha. Não esquece de se inscrever. E nos veremos no próximo vídeo. Vem aí muitas novidades. Por isso que eu digo. Não perca as novidades que vêm no canal. Para isso, tem que se inscrever. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL